O Ministério da Economia publicou hoje uma portaria que cria o programa de melhoria contínua da competitividade. A meta a longo prazo é tornar o país mais atrativo a investidores, além de gerar emprego e renda. Os detalhes com Pablo Mundim. De acordo com o Sebrae, de cada quatro empresas abertas no Brasil, uma fecha antes de completar dois anos. O excesso de burocracia e as dificuldades estruturais e econômicas estão entre os principais motivos. É o chamado custo Brasil que pesa para quem investe no país. Em média, consome por ano um trilhão e meio de reais das empresas brasileiras. O diagnóstico, feito pelo governo federal em parceria com o setor privado, inclui ainda entraves como a falta de capital humano e os custos dos financiamentos. Tudo isso somado atrapalha a competitividade do setor produtivo. 1,5 trilhão de reais é o custo que as empresas têm no Brasil, além daquelas que são nossos competidores na OCDE, para fazer negócios no nosso país. Isso equivale a 22% do PIB. É um número que representa o peso da nossa burocracia, o peso de vários erros que foram cometidos no passado. Para mudar essa realidade, o Ministério da Economia cria o Programa de Melhoria Contínua da Competitividade, uma série de medidas para melhorar o ambiente de negócios no país. É uma forma de nós tratarmos cada um dos problemas com um método, com um cálculo do impacto de cada melhoria, de cada nova lei, de cada nova norma sobre o ambiente de negócio do Brasil, sobre a nossa competitividade. E, além disso, a dificuldade de se implementar. Com base numa matriz de priorização, nós vamos trabalhar para que o nosso custo Brasil se reduza o mais rápido possível.